e a partir de agora Bom dia, bom dia, bom dia pra você Caio Pimenta, alô Renato Ferreira, no controle técnico Chico Reis, José Gomes, Carlos Davi, bom dia ouvintes do Primeira Mão, pelas rádios Ouro Negro FM 100.5 e Web 2 de Julho, os casos policiais do fim de semana, Alagoinhas, região e Catu, pra você ficar muito bem informado a partir de agora, você que está sintonizado na Uro Negro FM 100.5 e Web 2 de Julho, que a nossa semana seja abençoada pelo nosso bom e eterno Deus em nossas vidas, quer ficar informado, acesse Luciano Reis Notícias ponto com ponto BR e fique muito bem informado, homem tem residência invadida e é morto a tiros em Catu, jovem é baleado após ser chamado na porta de casa em Alagoinhas, cliente executado a tiros dentro de bar em Alagoinhas, homem é encontrado morto dentro de casa na manhã de domingo em Alagoinhas, combustível de qualidade é no posto Laguna, na rua Dantas Bião, em Alagoinhas, gasolina aditivada diz VS10 que é o mais indicado para a preservação do bem ambiente etanovo se encontra no posto Laguna em frente ao shopping Laguna em Alagoinhas. João Henrique Paulino agradece a preferência, o abraço a Gil, gerente do posto Laguna, Anderson e todos os frentistas. Invicto, energia solar, acaba com a dor e cabeça com a conta de luz cara, tem até 95% de economia em sua energia residencial, comercial e industrial com energia solar acessível e limpa. Entre em contato e faça orçamento sem compromisso, sete cinco nove nove dois zero zero três cinco quarenta e oito, sete cinco nove nove dois zero zero três cinco quarenta e oito, bater um papo com o Edson de Alagoinhas velha. Tonhão Pneus é o mais preparado centro automotivo de Alagoinhas para cuidar bem do seu veículo. Contamos com equipe especializada em alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo, freio, serviços mecânicos e desempenho de eixo, tudo em dez vezes sem juros. Tonhão Pneus, Avenida Joseph Wagner em frente a Cachoeira Veículos, sete cinco trinta trinta e três três e trinta e três e o WhatsApp sete cinco nove 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 vinte e sete cinco oito meia cinco. Lembrando, você cliente de Tonhão Pneus, vem aí, vem aí Tonhão Pneus em seu mais novo endereço na Avenida Severino Vieira, próximo à central de abastecimento. Peça seu delivery de almoço com mais saboroso churrasco de Alagoinhas e saladas variadas na churrascaria Sabochou, diz que entrega sete cinco nove nove oito zero dois oitenta e oitenta e um churrascaria Sabochou, rua Maria Feijó, em frente ao CETEP, antigo colégio estadual, churrascaria Sabochou, oferece café da manhã, almoço e janta para a empresa sete cinco nove nove oito zero dois oitenta e oitenta e um março show, agradece a preferência ativa segurança eletrônica, agora é preço de atacado no varejo, antena rural noventa e nove reais, interfone noventa e nove reais, suporte para TV de dez a setenta e uma polegadas, dezessete e noventa, câmera com infra cinquenta e nove noventa, antena para TV vinte e nove noventa, DVR quatro canais, duzentos setenta e nove reais, ativa segurança eletrônica, loja um rua Conselheiro Franco, trinta e dois próximo à antiga delegacia no centro de Alagoinhas, loja dois, rua Bahia, bairro Jardim Petrolar, ao lado a drogaria Brasil em Alagoinhas, telefone sete cinco três quatro dois três doze zero sete sete cinco nove oito um vinte e cinco sete dois meia cinco Robélio, agradece a preferência, Robélio está preparando a inauguração da mais nova loja ativa segurança eletrônica em Alagoinhas na região da vinte e quatro de maio no centro de Alagoinhas, ativa segurança eletrônica é a rede né de loja de segurança eletrônica que mais cresce em Alagoinhas. Bom Caio, te manda um abraço para o nosso amigo né colega de trabalho radialista eu fico feliz porque ele disse que eu o incentivei a ingressar né no curso de de rádio sim né eu fico feliz né que é o nosso Evaldo Silva opa um abraço a Evaldo Silva ele que ingressou na última sexta-feira no curso de oficiais na academia de polícia após vinte e oito ano de serviço da abriosa polícia militar do estado da Bahia. É mesmo rapaz Evaldo vai vai ser agora oficial é? Vai ser oficial rapaz. Um abraço nosso querido Evaldo Silva ele que está colaborando com o programa primeira mão seus brilhantes comentários apresenta também Caio do na rádio web prime né? Isso nosso Marconi. Marconi Willian meio-dia o programa Acorda Brasil né? Você pode ouvir Evaldo Silva no Acorda Brasil meio-dia na rádio web prime e às dezoito horas no programa opinião na rádio web prime ao lado do Marconi Willian. Um abraço Evaldo. Um abraço pra você né? Estamos felizes porque em breve teremos é o tenente Evaldo Silva. Daqui prestando continência viu Luciano? É Chico olha aí Chico né? Em breve teremos a o nosso Evaldo Silva né? Tenente Evaldo Silva viu Chico. Corajoso que só ele com suas declarações destemidas aqui valorizando a o rádio local. É verdade um abraço Evaldo. Se embora o nosso coração não pague aluguel. Bom na tarde sexta-feira vinte e sete policiais do quarto batalhão apreenderam drogas no conjunto Parque da Jaqueira em Alagoinhas após denúncia firmada no cento e noventa cidadão ligou para o segundo anunciando que no interior de um veículo dois homens estariam comercializando drogas. A guarnição deslocou e após as devidas buscas encontrou substância conhecida como rachixe, uma caixa preta contendo piteiras, fumo natural e papel de seda. Os dois homens foram conduzidos à delegacia territorial de Alagoinhas, local em que foi lavrado o termo circunstanciado de ocorrência por porte de drogas para consumo pessoal. Alô Lindomar Chaves, Lindomar Chaves, um abraço meu querido Lindomar Chaves, ele que está ao lado do nosso colega, né? Querido Zé Maia, Zé Maia, Zé Maia, né? Zé Maia é o é o outro, Zé Maia, né? Apresentando o jornal, né? Da Oro de Alagoinhas e Buscas, de modo que eh numa das conferências detectaram um alerta celular, um aparelho com restrição de roubo. O sistema eh indicava que o aparelho havia sido roubado na cidade de Iambupe, o adolescente que portava o celular foi conduzido à delegacia territorial de Alagoinhas, local em que foi lavrada a apreensão do adolescente por ato infracional análogo, a receptação, o fato foi registrado na delegacia territorial eh de Alagoinhas. Na noite de sábado vinte e oito, guarnição da primeira companhia sede, apreendeu um revólver calibre trinta e dois com nove munições e uma arma branca tipo faca. A ação aconteceu no bairro de Silva Jardim, em Alagoinhas. Os policiais quando estavam eh em rondas no centro da cidade foram solicitados por uma pessoa a qual informou que um homem a bordo de um veículo apontou a arma de fogo em sua direção no fundo da igreja matriz. Os policiais avistaram o veículo indicado e passaram a proceder o acompanhamento, conseguindo alcançar e deter o suspeito com o qual foi localizado o revólver e a faca. Dessa forma, o abordado juntamente com o armamento apreendido foram eh apresentados na delegacia territorial de Alagoinhas. Na manhã de quinta-feira vinte e seis, guarnição da quarta companhia Iambupe apreendeu o adolescente por tentativa de roubo e apreendeu a espingarda de fabricação caseira no povoado de Lagoa Seca. A vítima e o autor foram conduzidos a delegacia territorial onde foi labrado o auto de apreensão em flagrante por ato e fracional análogo a tentativa de roubo. Um jovem de vinte e dois anos foi alvejado a tiros na noite de sexta-feira vinte e sete do Cruzeiro dos Montes na cidade de Alagoinhas. De acordo com fontes do Luciano Reis Notícias, os autores dos disparos fugiram e não foram identificados. Ainda conforme as informações, a polícia militar esteve no local e foi informada que a vítima estava em casa, próximo a um ferro velho por volta às vinte e uma horas e sete minutos, quando os criminosos chegaram. Quando ele iria saindo do imóvel, após ser chamado por um dos indivíduos na porta, dois entraram na residência e acabaram efetuando os disparos nele. O rapaz foi socorrido e encaminhado pelo serviço de atendimento móvel urgente de São Paulo para o hospital regional Dantas Bião. Não há informações sobre seu estado de saúde. É o Caio, nós tivemos um um assassinato dentro de um bar no bairro de Santa Terezinha. Por falar em assassinato, é nós tivemos um um assassinato em Catu, vamos trazer os detalhes, ainda hoje no programa Primeira Mão, né, da Rádio Ouro Negro FM C.5. A paz invadiram a residência do do jovem, de um jovem em Catu e o executaram, né, vamos trazer detalhes. Mas com relação ao assassinato em Alagoinhas, um homem de cinquenta e três anos foi morto a tiros dentro de um bar que fica na rua Padre Godinho, no bairro de Santa Terezinha, em Alagoinhas, na manhã de sábado vinte e oito. Fontes informaram a Luciano Reis notícias que a vítima foi identificada como Antônio Ayrton da Silva Araújo. Era popularmente conhecido como o EMA. Ainda não há detalhes do que motivou o crime que ocorreu por volta às dez horas e quarenta e seis. Ainda de acordo com as informações, dois suspeitos chegaram do estabelecimento em um veículo Ford Ka branco. Segundo as informações, primeiro desceu, primeiro desceu o Carona. O Carona desceu, se aproximou de o EMA, que estava sentado no canto de um barzinho, desse barzinho, e aí o Carona desceu, encapuzado, e logo em seguida o motorista do Ford Ka branco. Literalmente, cara, efetuaram vários disparos, né, de diversos calibres em direção ao EMA. É, populares disseram à polícia que os atiradores fugiram do centro de Alagoinhas. Centro de Alagoinhas. Caso será investigado pela Delegacia Territorial de Alagoinhas. É, na manhã deste domingo vinte e nove, o corpo de um homem, identificado por Marcelo Ricardo de Souza Barreto, cinquenta e quatro anos de idade, foi encontrado dentro da sua residência na rua Severino Vieira, no centro de Alagoinhas. De acordo com as informações, os familiares estiveram no local e acionaram a equipe do SAMU, que se fez presente, constatou o óbito, o corpo que foi removido pela equipe do Departamento de Polícia Técnica ao EML de Alagoinhas. Rapaz, eu lembrei agora, o Departamento de Polícia Técnica, sediado em Alagoinhas, regional, e atende a vinte e três municípios, incluindo Alagoinhas, fora, fora as localidades rurais, viu? Desses municípios. O Departamento de Polícia Técnica está com dificuldades, com dificuldades, por conta a informação é de que a informação é de que apenas R$ 80,00 é disponível para cada carro de combustível, R$ 80,00 para cada carro. São três veículos do Departamento de Polícia Técnica, o Rabecão, Arranja e o Veículo Etos, que é o carrinho pequeno, que se desloca levando o pessoal, os agentes para fazer a perícia. R$ 80,00 vai dar quantos litros? É. Tá quanto a gasolina, o litro da gasolina aqui em Alagoinhas? Quando... Hein? Seis e uma fração, seis e treze. Seis e treze, quer dizer... Dá o quê? Não dá vinte litros. É. É... A informação que nós obtivemos é de que quando falta combustível, a coordenação do ML de Alagoinhas tem que acionar a diretoria em Salvador. E aí, aquele... É aquele tempo, né? O que é que ocorre? Uma outra informação é que a Saeb do Estado não está mais... O governo do Estado não estaria mais com um contrato com a empresa do cartão Tic Love, né? Que abastece os carros. Quer dizer, por dia tem treze litros. De gasolina. É. Mais ou menos. E essa é a situação, né? Do... A situação do Departamento de Polícia Técnica Regional. Atende a vinte e três municípios. Olha, Caio, pra gente fechar aqui a nossa primeira participação, os assaltos no fim de semana nas ruas de Alagoinhas. Um homem, quinta, vinte e seis, dezoito horas e trinta, próximo ao Silvio Jardim. Foi abordado por dois indivíduos em uma moto. Carona armada, roubou o celular. O segundo assalto, uma mulher, na sexta, vinte e sete, oito horas da manhã, passava pelo Quintino Bocaiuva, no centro, quando foi abordada por um indivíduo a pé. Simulou estar armado, roubou o smartphone, documentos, quinhentos e cinquenta reais, maquininha e cartão de crédito. Além de um cartão do Bolsa Família, contas de água e luz e uma carteira do Clube dos Comerciários. Todos os pertences estavam na bolsa. Dois homens em uma moto. Trafegavam por volta de meio-dia e cinco de sexta-feira, vinte e sete, na rua Paulo Afonso Praça Kennedy, em frente ao Atacarejo. Dois indivíduos em um HB-20 branco. O carona armado. Anunciou assalto, obrigou os rapazes para a moto. Anunciou assalto, roubou a motocicleta. O outro rapaz, sete horas da manhã, de sexta-feira, próximo ao Telesópolis, foi abordado por um indivíduo montado em uma bicicleta. Anunciou assalto, roubando o celular. Um homem, oito e meia da noite, de sexta-feira, vinte e sete, passava próximo ao Pirineu, quando foi abordado por um indivíduo armado, roubando mochila, com dois cartões bancários, documentos e outros pertences. Um outro rapaz, cinco e trinta e cinco da tarde, sexta-feira, retornava para casa e nas proximidades do Atacarejo, cachorro magro, foi abordado por um indivíduo, mencionou estar armado, obrigou ele a entregar o aparelho celular. Uma mulher, na sexta-feira, vinte e sete, sete horas da noite, passava próximo à creche, no loteamento bairro de Santa Terezinha, foi abordada por dois indivíduos em uma moto. O carona armado anunciou assalto, ameaçou a vítima, obrigando-a a entregar o aparelho celular. Sete assaltos registrados na delegacia de repressão a furtos e roubos de Alagoinhas no fim de semana. Rio Gisnet, a sua internet rural, promoção imperdível a partir de cento e quarenta e nove e noventa e nove mensais. Chama no zap sete cinco nove 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 dezenove treze quatorze, sete cinco nove 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 dezenove treze quatorze, não perca tempo, ligue agora e fale com a mais telecom sete cinco nove 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 dezenove treze quatorze, próxima participação tem mais informações e trago detalhes, detalhes do homicídio em Catu no fim de semana. Invadiram uma residência e executaram um rapaz. É, rapaz, situação, viu? Alô, Jailson Silva, em Catu, na sintonia do programa Primeira Mão, da Rádio Oro Negro FM. Como estilo de qualidade, é no posto Laguna, na rua Dantas Bião, em Alagoinhas e Victo, energia solar, acaba com a dor de cabeça com a conta de luz cara, tem até noventa e cinco por cento de economia e sua energia residencial, comercial e industrial, com energia solar acessível e limpa. Entre em contato, faça orçamento sem compromisso, sete cinco nove nove dois zero zero três cinco quarenta e oito. Tonhão Pneus é o mais preparado centro automotivo de Alagoinhas, para cuidar bem do seu veículo. Tonhão Pneus, Avenida Joseph Wagner, em frente à Cachoeira Veículos, estará nas próximas semanas em seu novo endereço. Avenida Severino Vieira, próxima central de abastecimento. Peça seu delivery de almoço com o mais saboroso churrasco de Alagoinhas e saladas variadas na churrascaria Sabo Show. Diz que entrega sete cinco nove nove oito zero dois oitenta oitenta e um ativa segurança eletrônica. Agora é preço de atacado no varejo. Um abraço a Robélio da ativa segurança eletrônica. Rio Gisnet, a sua internet rural, promoção imperdível a partir de cento e quarenta e nove noventa e nove missais. Chama no zap sete cinco nove 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 dezenove treze quatorze. Sete cinco nove 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 dezenove treze quatorze. Não perca tempo, ligue agora e fale com a Mais Telecom. Sete cinco nove 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 dezenove treze quatorze. Em Catu, depois de três meses, aconteceu um homicídio. O caso ocorreu na Rua do Campo, em Paulo Avrado, vinte e três horas e quarenta e cinco minutos de sábado vinte e oito. Elementos invadiram a residência e executaram com vários tiros. Cristian Mendes de Souza, de dezoito anos de idade, morreu em cima da cama. Em Iambupe, tarde de domingo vinte e nove, treze e cinquenta, na Avenida Ponte Real, no centro, dois indivíduos chegaram em uma moto e efetuaram tiros em um jovem de vinte anos, identificado como Givaldo Santos de Freitas, transferido para o hospital regional Dantas Bião, em Alagoinhas, o rapaz não resistiu. Um outro homem de trinta e três anos também foi alvo dos tiros. Na realidade, ele foi atingido com um tiro no braço. O projétil foi retirado no hospital municipal de Iambupe. Uma excelente semana a todos nós, mais muita paz e que Deus nos proteja, Caio Pimenta. Valeu, Luciano. Ô, Chico, nós tivemos jogos nesse fim de semana.